Fala minha gente, muito bom dia, tudo bem por aí? Eu espero que sim, governador Celso Ramos, grande Florianópolis na sua tela, bom dia, alô sexta-feira, bem-vinda, muito obrigado por nos receber aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, SCC Meio Dia começando ao vivo para todo o estado, programação estadual, a gente fala com toda a Santa Catarina, cada cantinho do nosso estado, acompanha a partir de agora as notícias aqui de Santa Catarina, você que estava na programação do primeiro impacto que começou logo cedo com o nosso Cleiton Ramos, mostrando todas as notícias de Santa Catarina, vai ficar agora com o SCC Meio Dia, vamos embora porque tem muita coisa boa nesta sexta-feira, pode cortar aqui, passagem mais cara de ônibus na grande Florianópolis, você vai ver o reajuste que está previsto já para os próximos dias, Fernando, como é que fica na capital? Porque o seguinte, foi anunciado lá no começo do ano que Florianópolis não teria reajuste na tarifa, pois bem, será que vai mudar alguma coisa? E São José, Palhoça, Biguaçu? É o que a gente vai mostrar a partir de agora e ainda, hoje é o dia do receitas de tainha, vamos para Barra do Sul, aprender a preparar uma tainha defumada com ovos e temperos, é já já! Dinheiro no bolso, começam a ser pagos hoje o Auxílio Brasil, parcela de junho e também o Vale Gás e a Dona Maria Ester continua na Serra Catarinense, hoje ela está no mercado público, a Maria conta tudo sobre a Festa do Pinhão e também os atrativos turísticos da Serra, diga lá Dona Maria Ester, bom dia! Bom dia, Fernando, bom dia para todo mundo que está acompanhando o SCC Meio Dia, Fernando, vou te falar que hoje está um friozinho, vocês estão vendo a minha fumacinha saindo aqui da boca? Está friozinho aqui na Serra Catarinense, como o Fernando disse, eu estou aqui hoje no mercado público de lajes e vou mostrar também quanto é que está saindo o quilo do Pinhão, o famoso mel da Bracatinga e é claro, a cobertura completa também da Festa Nacional do Pinhão, hoje tem reportagem mostrando o show do KLB que teve ontem à noite, já vou fazer uma chamada especial para o nosso Estação Pinhão e claro, a previsão do tempo direto da nossa Serra Catarinense. Estamos no ar com o SCC Meio Dia, fique com a gente! Vamos embora minha gente, deixa eu liberar o WhatsApp para você bater papo aqui com o SCC Meio Dia até 1h15 da tarde e digo mais, já vou logo na abertura do SC Meio Dia explicar um negócio para você, hoje Dona Maricotinha vai estar com a gente aqui, junto com a Marister, direto de lajes, tem Maricotinha já já aqui no SCC Meio Dia, é isso mesmo, porque hoje ela faz o A Tarde é Nossa direto da Serra. Tem perseguição em Chaxim, pode colocar na tela, você vai ver comigo, olha o trabalho da polícia. família, em instantes, todos os detalhes para você, o carro acabou capotando durante a fuga. Olha aí, inclusive a informação que uma família foi feita refém durante uma hora e a perseguição que aconteceu na região oeste do estado, olha os pertences desta família que foram retirados de dentro do carro, duas viaturas da polícia militar precisaram ser acionadas depois que os criminosos fizeram esta família refém, no momento em que a polícia chegou para ajudar esta família, começou a perseguição porque os criminosos entraram em fuga, abriram em fuga e capotaram o carro. É o que eu vou mostrar para você já já aqui no SCC Meio Dia. Agora traz para cá Dona Maria Ester que está comigo na Serra Catarinense. Maria, você falou um negócio logo na abertura do nosso SCC Meio Dia que me deixou bastante curioso, quanto que está o quilo do pinhão aí na serra? Quanto que está sendo vendido o quilo do pinhão este ano? Fernando, é o que a gente vai descobrir junto, a gente vai descobrir junto. Quero ver. O Fabiano que está vendendo, ele está ali me esperando porque eu vou mostrar para vocês aí de casa. Vamos lá então? Eu quero mostrar, porque eu não conhecia gente o mercado público de lajes, né? Ele foi reformado, ficou anos parado essas obras, a gente mostrou essa novela aqui no SCC Meio Dia, mas o espaço está lindo, gente. Hoje, com essa chuvarada que está lá fora, porque está uma tempestade aqui, viu? Tem muita chuva caindo aqui na Serra Catarinense, então não tem muita gente ainda. O pessoal está chegando, tomando um choppizinho, tem gente que vai almoçar por aqui também. É um espaço que está muito bonito mesmo. Tem muito comércio, vende de tudo por aqui, viu, Fernando? Tem o famoso mel da Bracatinga, né? Eu vim para cá e o povo já falou, Maria, você não esquece de trazer o famoso mel da Bracatinga. A Jéssica, que trabalha aqui, ela estava me mostrando alguns dos produtos. O que mais sai aqui despontado assim? Jéssica, bom dia para você. Bom dia, com certeza o mel da Bracatinga está ganhando, principalmente com o friozinho desse, o mel com um chazinho compensa, viu? Aí está valendo, né? Um chazinho, olha lá o famoso mel, tem de todos os tamanhos, tem também o mel silvestre aqui do lado, que também sai bastante, né, Jéssica? Agora, desse lado de cá, tem outros produtos também, coloniais, né? O que tem aqui para o pessoal de casa encontrar no mercado público de lá? Nós temos vários produtos caseiros, temos bolacha, temos cuca recheada, temos pãezinhos de milho, pãozinho caseiro, biscoitinho, uma variedade grande aqui. Olha, Fernando, para deixar vocês aí com gostinho, com água na boca, olha só o pãozinho de milho, pãozinho caseiro, que delícia! Isso com uma manteiguinha, é bom demais, né, Jéssica? Com o melzinho também fica bom, tem os biscoitos, olha ali. Agora vamos para lá, vamos falar do pinhão também, obrigada, Jéssica! Vamos para lá, porque eu sei que o povo de casa está querendo saber quanto é que está saindo o quilo do pinhão. Fabiano, a gente está ao vivo aqui, você pode dar uma mãozinha e ajudar a gente aqui? Falando quanto é que está custando, bom dia para você, tudo bom? Bom dia, tudo bom. Como é que está a compra aqui? Muita gente comprando pinhão? Estão, a procura está grande. Está grande? Está. Quanto que está o quilo? O Fernando está lá no estúdio perguntando para a gente. Está R$7,50 agora. R$7,50, e deu bastante pinhão esse ano, a safra foi boa, né? Deu bastante pinhão, mas o frio ajudou, daí a demanda foi grande também. É mesmo, vamos ver, mostra aí essa pinha bonita. O povo compra a pinha inteira assim também, Fabiano? Compra. E aí como é que você faz? Coloca lá, pesa? Não, essa aí é por unidade. É por unidade, quanto custa uma pinha? R$10,00 só. R$10,00? Só isso. Não, não, eu vou ter que... Ah, agora você não devia ter falado isso, sabe por quê? Eles vão pedir para eu levar todas essas aqui. Gente, está R$10,00 a pinha. E a gente já fez até brincadeira na tarde a nossa uma vez de quantos pinhões tem em uma pinha. Qual que é a média? R$130,00, R$140,00 pinhões. R$130,00, gente. É pinhão para burro. R$30,00, né? As menores têm menos. Ah, uma dessa daqui tem mais de R$100,00, então, garantido. Tem mais de R$100,00. Olha o pinhão, gente. Coisa bonita da nossa Serra Catarinense. Vem para cá porque tem pinhão para todo mundo. Fabiano, obrigada, viu? Desse outro lado aqui, ó, eu vou mostrar para vocês que tem as maçãs da nossa Serra, né, gente? De São Joaquim, tem também as maçãs de Urupema. Tudo bem? Bom dia. Como é teu nome? Amarildo. Amarildo, me mostra aqui as maçãs famosas da nossa Serra Catarinense. Tem a Fuji? Essa é a Fuji. Essa daqui é a Fuji. Olha só que maçã bonita. Essa é de São Joaquim. Isso é de São Joaquim. Tanto a Fuji como a Gala, né? A Gala. Aí a gente tem uma linha também de Gala importada e Red e Verde importada também. Ó, gente. Tem as de Urupema também, né? O povo estava falando. É, às vezes eu pego de Urupema ou pegamos de São Joaquim, né? A gente reveza um pouco, né? Mas não adianta, gente. Essa bonita tem que ser da nossa Serra, né, Amarildo? É, o melhor é a Fuji. Não adianta. É a daqui. E o preço da maçã? Quanto é que está o quilo? Como a gente está trabalhando, como a de... não é de primeira linha hoje, né? Então nós estamos com um preço assim bem acessível. Está com R$1,99 o quilo. R$1,99 o quilo da maçã no mercado público de Lages, meu povo. Está valendo a pena, hein? Está valendo a pena. E o gengibre aí, ó. O gengibre está bonito também, né? Também temos a maçã crocante, né? A maçã crocante, ó. Tem as variações da maçã da Serra, né? Suco de maçã. Ó o suquinho. Vamos ver o suco? Cadê o suco da maçã? Vamos ver. Hum, ó. Está bonito, hein? Temos 2,5 litros, né? Temos 2,5 litros. 2,5 litros, pequenininho. Amarildo, muito bom. Obrigada, viu? Boas vendas para vocês. E é isso aí, gente. Eu vou continuar passeando por aqui. Daqui a pouco eu volto mostrando para vocês a cobertura completa da Festa Nacional do Pinhão. Ontem teve KLB e convidando vocês também para o nosso Estação Pinhão, Fernando Machado. Boa, Maria Ester. Obrigado pela informação. Grande Maria está lá no Mercado Público em Lages. A Maria passeando pelo Mercado Público, mostrando para a gente o mel da Bracatinga e o pinhão. A Maria Ester descobriu que dá para comprar a pinha inteira. Já, já. Como é que foi o show desta quinta-feira de feriado lá na Festa do Pinhão? A movimentação no parque e qual a expectativa para hoje? A Maria volta, já, já. Nós vamos agora ao vivo até o Sul do Estado com as atualizações do caso do jovem que acabou morrendo no Rio de Janeiro, morador de Tubarão, que acabou perdendo a vida no Rio de Janeiro. Mas antes, deixa eu mostrar para você o que está acontecendo na Universidade Federal de Santa Catarina. É bailão mesmo. Veja só o que está acontecendo por lá. Olha o lixo no chão, minha gente. A confusão está deixando os moradores de cabelo em pé. O SSM Dia vai repercutir mais uma vez as festas, os bailes funk que acontecem no interior da Universidade Federal de Santa Catarina. Qual a resposta e o posicionamento da reitoria? E o que a polícia está fazendo justamente para coibir estes bailões que acontecem lá no interior da Universidade Federal de Santa Catarina? Não, não é nenhum crime, bem verdade. Mas está tirando o sossego dos moradores da região do Pantanal, dos moradores do entorno do campus da UFSC em Florianópolis. Esteve baile de novo por lá, sem falar no lixo que fica jogado dentro da UFSC. Deixa eu contar para você aqui, infelizmente, as atualizações do jovem Tunay, morador de Tubarão, aqui no sul de Santa Catarina. Ele foi tentar a vida como modelo no Rio Grande... Ou no Rio de Janeiro, não no Rio Grande do Sul. Foi tentar a vida no Rio de Janeiro e acabou morrendo afogado. Foi arrastado pelo mar, o corpo foi encontrado na manhã desta quinta-feira. Nós vamos agora ao vivo para o sul catarinense, onde está o nosso Kaique Goede acompanhando as informações e vai atualizar para a gente agora tudo o que envolve as despedidas do jovem modelo catarinense de Tubarão. Kaique, é com você, bom dia! Olá, Fernando! Todos que assistem o SCC Meio Dia, ontem, nesta quinta-feira, eu conversei com um tio do Tunay, ele explicou que era um primo que estava cuidando de todo o trâmite, de todas as questões burocráticas para a liberação do corpo, para o translado, ou seja, trazer o corpo do Rio de Janeiro para Tubarão. Esse processo aí que seria feito, foi feito, né? Todo de carro e a chegada é prevista para as duas horas da tarde de hoje na cidade de Tubarão, no bairro São Martinho, onde vai ser esse velório. O velório, portanto, acontece às duas horas da tarde, a partir das duas, na Capela Mortuária do bairro São Martinho, e depois disso o sepultamento será feito no mesmo cemitério, no jazigo da família. O Tunay, como você adiantou, ele tinha 31 anos, quando foi arrastado por uma onda na cidade do Rio de Janeiro. Ele, que é natural de Tubarão, mas estava no Rio há aproximadamente um ano e acabou sofrendo aí um acidente, uma plataforma de pesca. Foi arrastado, ele estava junto com a namorada, a namorada conseguiu se segurar nas pedras e sobreviveu. O Tunay foi encontrado, o corpo dele, nesta quinta-feira de manhã e agora, portanto, a cerimônia de despedida acontece nesta sexta-feira, a partir das duas horas, no bairro São Martinho, em Tubarão. Como eu disse, eu conversei com o tio dele, realmente, e diante de tudo o que aconteceu, sem dúvida nenhuma, um momento muito difícil para toda a família, de muita emoção, e ele falou que o mais difícil agora, ele acha que vai ser a chegada do Tunay, do corpo do Tunay a Tubarão, quando a família receber esta, né, vivenciar todo este momento. Então, algo muito complicado que aconteceu aqui no sul do estado, mas o corpo foi encontrado ainda nesta quinta-feira e agora retorna a Tubarão. Eu volto contigo aí no estúdio, Fernando. Kaique, muito obrigado. Muito obrigado, Kaique. Triste, né? Muito triste mesmo. Então, a despedida hoje, duas da tarde, lá em Tubarão, o sepultamento do modelo Tunay, catarinense que morreu afogado, morreu. Uma família foi feita refém durante uma hora, foi na cidade de Chaxim, lá no oeste do estado. Olha só o que os criminosos fizeram. Tombaram o carro, o carro que estava sendo utilizado na fuga. Você vai ver com a gente agora o trabalho da Polícia Militar catarinense para prender, para prender estes elementos que assaltaram uma família e que depois fugiram, fugiram. Começou, portanto, uma perseguição lá no Velho Oeste e o carro acabou capotando. Momentos de pânico e de terror. Quinze minutos faltando para o meio-dia, quinze para o meio-dia, mais uma perseguição aqui em Santa Catarina. Dois homens, pelo menos, teriam planejado este assalto seguido de sequestro. Durante uma hora, essa família foi feita refém e a informação que a gente tem é que esses criminosos estavam armados. Veja só os pertences desta família que estavam sendo levados pelos bandidos. Em instantes, mais informações com o nosso Felipe Bastos, que já já vai estar comigo ao vivo, direto do Oeste, para explicar como está essa família. Olha, em Joinville, um jovem de 23 anos saiu de casa no último domingo, deixou um bilhete para a mãe e não voltou mais. Olha aí, segura para mim o bilhete. Sei que disse poucas vezes, te amo, mãezinha. Durante muito tempo, chorei, escondi. Ainda bem que eu sou bom de memória, né? 11h46 da manhã. Esse jovem agora está sendo procurado. Esse jovem agora está sendo procurado em toda a região norte do estado. A informação que o SCC Meio Dia recebeu é que as buscas também estão acontecendo neste rio, que você já vê nas imagens. 11h46 da manhã. Jovem desaparecido desde a última terça-feira. Inclusive, ele chegou a ganhar um concurso de mister, um concurso de beleza. Deixa eu acionar aqui o nosso Luiz Felipe, que está de olho nessa informação, acompanhando todos os passos desta procura, momentos de aflição para esta família da região norte do estado. Eu estou com o Luiz Felipe no local onde as buscas estão concentradas nas últimas horas, que é justamente este rio. Luiz, conta para a gente como está sendo o trabalho dos bombeiros, da polícia. Até o momento, alguma pista do paradeiro deste jovem, hein, Luiz? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio Dia. É um prazer ter a sua audiência. Pois é, Fernando. O jovem saiu de casa vestindo calça preta e moletom vermelho, pegou um carro de aplicativo e acabou parando nesta ponte onde nós estamos. Foi a última informação que nós temos do jovem Eduardo. A partir daí, equipes do GRM, da Guarda de Resgate e Montanhas, que tem apoio de diversas outras corporações, como o Grupo de Salvamento Apático de Joinville e o Grupo Águia de Pomerode, fizeram buscas neste rio onde nós estamos para tentar encontrar o jovem Eduardo. A nossa equipe de reportagem, Fernando, falou com a mãe do Eduardo, a senhora Cândida da Silva. Confira. Angustiante, né? As bombeiros estão fazendo de tudo, estão meio que pegaram o bilhete, mas não sei. Mas eu achei que naquele bilhete ali ele só estava dizendo que me amava, né? Não sei. Não estou entendendo. Acho que ele está para outro lugar, eu acho. Estou achando que alguém pegou ele aqui e levou para outro lugar, porque... Eu estava sentindo que ele não estava aqui, sabe? Ele talvez até pensou em fazer alguma coisa, mas chegou aqui, se arrependeu e... Não sei, deve estar andando por aí, não sei. Talvez vergonha, né? De voltar agora depois de tudo isso, não sei. Mas eu acho que ele está vivo, sim. Essas imagens que vocês conferem agora do cinegrafista Diogo Cleman, é onde estão ocorrendo, onde ocorreram as buscas também por todas as corporações que foram realizadas, as margens do Rio Piraí, um local muito alto. Infelizmente, a gente não tem mais informações do jovem Eduardo e a família pede. Caso você tenha visto o jovem Eduardo, tenha mais informações, entre em contato com a Polícia Civil 181, é o telefone. Dá volta com você no estúdio, Fernando. Luiz, muito obrigado pela informação. O Luiz vai passar toda a edição do nosso SCC Meio Dia de hoje, acompanhando o trabalho das buscas. E a gente está aqui na torcida para que logo a gente encontre esse jovem, que logo apareça a informação de que esse jovem foi encontrado. O jovem Eduardo. Eu vou pedir para a minha produção aqui colocar de novo a imagem dele, porque qualquer informação agora pode ajudar muito a família. Coloca para mim novamente a imagem do Eduardo. Segura a imagem agora, segura a imagem agora. 11 minutos faltando para o meio dia. Esse jovem está desaparecido na região norte do estado. Ele deixou um bilhete para a mãe falando o seguinte, que a amava muito. No bilhete ele escreveu que disse poucas vezes que a amava e que durante muito tempo ele chorou em silêncio e pediu perdão para a mãe. As buscas estão acontecendo em um rio porque a suspeita é de que ele estaria naquela região de onde fala ao vivo o nosso repórter Luiz Felipe neste momento. No entanto, o corpo nem o jovem foi encontrado. Então, a gente está numa esperança muito grande. A gente, quando a gente fala, envolve família, corpo de bombeiros, a comunidade, porque dá a entender que algo de pior, a própria mãe falou, né? Que ele poderia ter se arrependido, pensado em fazer algo e poderia ter se arrependido. A própria mãe deu essa declaração para a gente aqui no SCC Meio Dia. E nós estamos sim na torcida de que nada pior tenha acontecido. Nada de mais grave tenha acontecido com esse jovem. A mãe trouxe uma palavra ali muito importante que foi a palavra vergonha. Talvez agora ele esteja desaparecido, não querendo voltar pela vergonha. E a gente deixa claro aqui, né Eduardo? Agora, caso esteja acompanhando, seja lá onde for, mamãe está esperando com o coração apertado. E está lá toda a família prontinha para te receber de volta com muito amor e carinho. Aí está o bilhete que ele deixou. Sei que disse poucas vezes te amo, mãezinha. Desde pequeno chorei em silêncio, me perdoa. É importante que a comunidade agora do Norte, qualquer informação, ele caminhando em algum lugar, parando em algum comércio para comer, enfim. Que a informação seja repassada para a polícia, para os órgãos de segurança pública, para que essa família tenha todo o suporte. Nós vamos continuar acompanhando. O Luiz Felipe está ao vivo no local das buscas. E qualquer informação a gente volta ainda hoje. Nove minutos faltando para o meio-dia. Nove para o meio-dia. E as festas na UFSC, hein? Tem a imagem? Pode colocar na tela. É baile, baile funk acontecendo. Em plena luz do dia. Começa de dia, aí vara a madrugada. Vara a madrugada. Olha o som, olha o som. Pode aumentar. Olha o funk pegando, hein? E olha o seguinte. Gente, essa música tocou a madrugada inteira. A imagem que você está vendo agora, faltando oito minutos para o meio-dia, gravada no campus de Florianópolis. Aí está o dia amanhecendo. O dia amanhecendo neste feriado. Sim, o povo passou a noite inteira bebendo, fazendo sujeira e dançando funk dentro do campus da UFSC. E aí, como é que dormem os vizinhos? E esse lixo todo na Universidade Federal de Santa Catarina? É por isso que eu vou para lá agora com o nosso Tiago Pires, que está ao vivo, direto do campus da Universidade Federal de Santa Catarina. Da última vez que a gente esteve lá, nós estamos mostrando aqui, cobrando em nome da comunidade, uma solução. Porque ninguém quer dormir com esse barulho aí. Campus de Universidade não é lugar para baile funk. E acabou. Não tem discussão com relação a isso. Campus de Universidade é lugar de ensino. E não para baile funk a madrugada inteira. É uma área residencial. Ô, Tiago Pires, da última vez que a gente foi aí, tinha um lixo danado. Como é que está a situação agora? O que diz a reitoria? E como que esse problema vai ser resolvido? Porque os moradores não aguentam mais, viu, Tiagão? Bom dia. Bom dia, Fernando Machado. Pois é. Na verdade, a única diferença da última vez que eu estive aqui para hoje é que o lixo não está mais presente. A organização está tão grande por parte destas festas que vêm acontecendo por aqui, de que já recolheram o lixo, o lixo mais graúdo, digamos assim, já na sequência da festa. Pois é. Mas aconteceu novamente neste último feriado. Tem os registros das imagens. Nós estamos aqui ao lado do centro de convivências, onde essa área toda é tomada por pessoas. E vocês veem nas imagens aí que a gente mostrou de que forma isso vem acontecendo. O fato é que nós não temos ainda respostas concretas, Fernando, relacionadas aqui à reitoria. O que diz a reitoria é ainda a última nota, dizendo que muitas pessoas estão ainda utilizando este espaço, que não são só estudantes, mas de que pessoas organizam festas e eventos para serem realizadas aqui dentro do campus. É isso que vem acontecendo diante dessa informação que o Auro repassou para a gente. A polícia militar também informa da mesma forma de que a competência para a organização das festas e da segurança aqui do local é da gestão do patrimônio, aqui dos seguranças do patrimônio, que estão aqui, é claro, para protegerem o patrimônio aqui do campus, e não para festas. E a última informação que se tem é exatamente isso. Era tanta gente, tanta gente, que a segurança do patrimônio não tinha condições, não tinha recurso e estrutura, é claro, para chegar diante de tantas, de centenas de pessoas e fazer o serviço. A polícia militar, através do comandante Cidral, disse também que ela não tem competência para estar aqui. Mas se for chamada, se for requerida aqui por parte do campus, ela sim pode vir aqui fazer o seu trabalho, enfim, finalizar com a festa. Só que não tem nenhum chamado, não teve nenhum chamado durante, segundo informações do comandante Cidral, não teve informações, não teve chamados relacionados a essa festa. Agora, o lixo não foi recolhido todo, viu, Fernando? Deixaram aqui uma parte deles, tentaram tirar os vestígios, mas alguns deles ainda estão por aqui. Aqui, ó, tem garrafa de Smirnoff, tem energético, exatamente. Isso não é um lixo de nenhuma via gastronômica da cidade. Nós estamos falando de dentro de uma universidade, de dentro de uma universidade. É onde essas festas estão acontecendo. Vocês se lembram bem, depois da tragédia da Quis, que aconteceu no Rio Grande do Sul, a legislação, ela é muito forte em cima de qualquer evento que se faz, em cima de qualquer evento. Mas, principalmente, a gente está falando de uma universidade, onde aqui deveriam estar sendo feitos congressos, onde deveriam estar feitos reuniões de estudantes, pesquisas, mas não, que nós estamos registrando, e novamente, eu já vim três vezes aqui, só eu já vim três vezes, registrando é festa, é baderna, é bagunça, é sem nenhuma organização, é moradores da volta sem condições de dormir, sem nenhum tipo de organização, sem nenhum tipo de liberação, diga-se de passagem. É o que nós estamos vendo por aqui. Fernando, para finalizar, não temos nenhum tipo de informação concreta, oficial, de que vai finalizar, de que vai terminar. Muitas pessoas já sugeriram por que não fecham os portões, pelo menos os carros não terão acesso, já que as músicas, o barulho, é proveniente mais dos veículos que vêm para cá para trazer esse som. Por que não fecham as entradas? Pelo menos os veículos não vão entrar. É claro que o acesso é fácil, pula a muro, pula daqui, o campus é muito grande, mas se tirarem os carros daqui, já vai ser um grande avanço. E por que isso não é feito? Por que não se fecham essas entradas e saídas do campus? Então, são perguntas que ficam, infelizmente nós não temos respostas, isso é o mais importante, não temos respostas, apenas essas notas que são enviadas. Ah, foi enviado carta para a promotoria, a promotoria solicitou ao Ministério Público Federal, são cartas que nós estamos aguardando o tempo, né? Pelo menos a primeira, que foi do Ministério Público, tem 30 dias e ainda está no prazo. E a gente vai continuar cobrando. O que não dá é da gente receber aí, diariamente, toda semana, segunda-feira, chegam vídeos e vídeos por parte aqui da comunidade toda, para o SBT, pedindo ajuda. As pessoas querem dormir, as pessoas querem descansar, e não aguentam mais lidar com o tipo de baderna que está acontecendo por aqui, Fernando. Maravilhoso relato, maravilhoso relato, a cobrança. Segura a imagem ao vivo na tela, pode dividir a imagem ao vivo com a imagem gravada. Barreira essa que foi feita aí, gente? O que é aquilo ali? Por que tem essa barreira aí no meio da Universidade Federal de Santa Catarina? O Tiago Pires voltou lá, três minutos para o meio-dia. Você que está chegando agora aqui no SCC, eu explico. Festas na UFSC, festas irregulares. Por que irregulares? Vou explicar. Tem a festa que acontece com a autorização da universidade. Aí os centros acadêmicos organizam, garantem a segurança, o controle. Tem hora para começar, hora para terminar. Estas, ok. A UFSC autoriza. Hora para começar, hora para terminar, tem que limpar, inclusive, organizado. Tudo certo. Agora também tem essas que você vê nas imagens, que são as festas clandestinas na Universidade Federal de Santa Catarina, onde o carro de som esgassa o porta-mala e o pau tora a noite inteira. Quem é que sofre com tudo isso? O patrimônio público, o lixo jogado no chão e as pessoas que moram no entorno que não dormem. Essa festa que você está vendo nas imagens agora, ela varou a madrugada. Começou por volta de 10 horas da noite e o dia amanhecendo. As imagens que vocês estão vendo são imagens do dia amanhecendo. Para a gente não ficar aqui só na crítica, e também não quero colocar ninguém no campo de criminoso, viu minha gente? É irregular. Mas também não estou aqui quando a gente fala em polícia, nada disso. Mas eu preciso reforçar que a universidade tem que ter controle, é um local de educação, e não para fazer essa baderna, deixar esse lixo todo incomodando o sono de quem quer descansar. A gente está falando de um bairro, um dos mais populosos da capital, que é a região do Pantaná, o bairro Trindade. Ponto. Fato. Muitas pessoas que estão nesses bailes é porque não tem a condição de ir para outra festa. Porque Florianópolis é conhecida nacionalmente pelas festas que tem, mas não é democrático. E está dito. E está dito. Essas pessoas não têm outra oportunidade. Não vou ficar só na crítica, não. Gostem ou não gostem, eu não vou ficar só na crítica, não. Essas pessoas não têm oportunidade, talvez, esta forma seja a única de entretenimento. O que eu sugiro para não ficar só na crítica? Vamos achar um local adequado. Se o povo gosta de fazer o bairro funk a céu aberto, subir o som do carro, vai para um lugar adequado. É, afastado, né? Agora, botar som do carro aí no meio da comunidade, do bairro, aí não dá. Vamos seguir. Vamos seguir. A comunidade pode continuar reclamando. A polícia militar diz que não recebe chamado. Então, a comunidade está aí, ó. O povo diz, a gente liga. A polícia diz, ninguém ligou. Aí está. A polícia militar é que pode controlar essa situação. E estamos aguardando a resposta da UFSC, que ainda não veio. Uma família foi feita refém. Pode colocar a imagem na tela. Veja só. Os criminosos acabaram capotando o carro durante a fuga. A família foi feita refém durante uma hora e ficou na mira dos criminosos. O Felipe Bastos está comigo, direto ao vivo, da região oeste do estado, onde este caso aconteceu. O Felipe fala da polícia militar. O caso aconteceu em Chaxim, Grande Oeste. E atualiza para a gente agora como está a família. É isso que a gente quer saber, Felipe. Bom dia. Olha, Fernando, muito bom dia para ti e a todos que acompanham o SCC Meio Dia. Graças a Deus é que a família está bem. O casal e os dois filhos estavam almoçando em casa por volta de meio-dia e trinta dessa quinta-feira, quando um homem invadiu essa residência que fica na linha Pedro Guerreiro, no interior do município de Chaxim. Quem rendeu essa família por aproximadamente uma hora, furtou vários objetos da casa e fugiu em direção aqui ao município de Chapecó. Quem vai trazer mais detalhes para a gente sobre essa ocorrência é o Tenente Romulo Vieiro, da Polícia Militar. Tenente, bom dia. Obrigado por atender a gente mais uma vez. O que a gente tem de novidades sobre esse caso? Depois que esse homem invadiu essa residência e praticou o furto, ele fugiu aqui em direção a Chapecó. Inclusive, capotou o carro. Bom dia. Bom dia, Felipe. Então, a Polícia Militar foi acionada ontem, por volta das 13 horas, para atendimento a essa ocorrência, porque esse homem teria entrado na residência, teria ficado em poder das vítimas ali por aproximadamente uma hora, colocado alguns objetos no interior desse veículo e se evadido em direção a Chapecó. Diante dessas informações, então, nossas guarnições, elas iniciaram as diligências pela região, né, e acabaram localizando esse veículo numa estrada que fica atrás do loteamento desbravador, já na cidade de Chapecó. E dentro desse veículo estavam todos os pertences que haviam sido subtraídos das vítimas. Mais uma arma de fogo também. As guarnições, elas conseguiram identificar por meio de imagens da próxima residência, quem seria esse autor, as vítimas acabaram reconhecendo, só que as diligências foram feitas no momento ali, com isso não foi possível localizar esse autor, né, que agora os trabalhos investigativos, eles prosseguem para que ele seja localizado e preso. Quando os policiais chegaram no local, encontraram só o veículo já capotado e tinha só esse homem, né, foi só esse homem que acabou fugindo e foi ele que praticou toda essa ação, esse crime, né? Exatamente. Segundo o relato das testemunhas, né, esse homem chegou sozinho no local, depois de uma arma de fuga, acabou fazendo eles, eles, reféns ali, subtraiu os bens e se evadiu em direção a Chapecó. E a guarnição, nossas guarnições, quando localizaram o veículo, esse veículo já estava abandonado ali, ele deve ter deixado para a próxima região de Mata, deve ter se evadido e agora os nossos trabalhos continuam para localizá-lo. Tá certo. Obrigado então ao Tenente Romulo Vieiro, da Polícia Militar aqui de Chapecó, atualizando sobre toda essa situação. Fernando, por sorte, essa família e os filhos desse casal também, ninguém foi agredido, mas o susto deve ter sido muito grande, né? Afinal, uma hora aí só sendo refém com uma arma ali com esse criminoso, não deve ter sido muito fácil não, viu? A gente volta ao estúdio do SCC, meio-dia. Não foi mesmo, Felipe. Obrigado pela informação, bom trabalho, Felipe Bastos, na região Oeste. Por sorte, essa família ficou bem. Imagina só você ficar uma hora na mira de uma arma de criminosos, família que foi feita refém lá no Oeste. Por sorte, terminou tudo bem com essa família. Atenção para você que pega ônibus na Grande Florianópolis. Vai ter reajuste no preço da passagem. Vai ficar mais caro, hein? Vai ficar mais caro andar de ônibus na Grande Florianópolis. Deixa eu chamar a Morgana, que está comigo na Grande Florianópolis e ela está lá no Ticenho Terminal Integrado. Morgana, a pergunta que eu preciso fazer para você logo no início da nossa conversa é a seguinte. Lá em janeiro, quando virou o ano, a Prefeitura de Florianópolis anunciou que não haveria reajuste na tarifa. Aliás, anunciou, não é mesmo? Alguns benefícios, por exemplo, ônibus de graça em alguns horários, redução do preço da tarifa fora dos períodos de pico. Agora, este reajuste vale para Florianópolis ou só para as cidades da região metropolitana? Diga lá, Morgana. Bom dia. Oi, Fernando. Bom dia. Bom dia para quem está nos acompanhando. Olha, esse aumento no preço da passagem de ônibus vale para toda a Grande Florianópolis aqui. Então, não só Florianópolis, São José, Biguaçu e Palhoça. A partir de hoje, a tarifa do busão nessas cidades vai ficar um pouquinho mais cara. Esse reajuste foi confirmado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos, a Aresc, e o aumento é de 15,54% para os serviços urbanos e de 14,91% para os serviços rodoviários. Volta comigo aqui. A Morgana teve o sinal interrompido lá pela falha na internet. Já, já eu volto a conversar com ela. O assunto de agora aqui no SCC Meio Dia é reajuste, reajuste no preço da tarifa de ônibus na Grande Florianópolis. Vai ficar mais caro, reestabelecendo o contato à Morgana Voltas para passar todos os valores e a partir de quando. A Maria Ester está em Lages, na Serra. Então, bora para lá. A Maria está acompanhando os pontos turísticos da nossa querida Lages. A Festa do Pinhão está levando milhares de turistas para o Planalto Serrano. A Maria Ester, de noite, ela acompanha os shows nacionais. De dia, ela mostra a gastronomia, os pontos turísticos e as músicas tradicionalistas. A Maria já fez a primeira participação aqui, mostrou até o preço do pinhão. E a Maria descobriu que dá para comprar a pinha inteira, né, Maria? Traz uma pinha inteira, aí você chega em casa, joga no chão e sai cartando a semente que é boa, o pinhão que é bom. Diga lá, Maria Ester, você vai comer agora, Maria? Você vai comer agora, é isso? Daqui a pouquinho eu vou comer, Fernanda. Assim que eu sair aqui do SCC meio-dia, aí eu vou comer. Vai ter pinhão para o pessoal aí. Mas olha, vamos falar então da Festa Nacional do Pinhão, que trouxe aqui milhares de pessoas, turistas, os moradores também aqui de Santa Catarina, vieram para cá para participar, né, privilegiar, participar desse evento tão grande aqui na nossa Serra Catarinense. Fernando, ontem eu até disse para vocês que o show do KLB era com entrada gratuita. E o parque bombou, estava explodindo de gente por todos os cantos. O JP, nosso repórter, que subiu a serra também, ele acompanhou tudo de perto e mostra para a gente agora como foi. Olha só. Mais uma vez, a festa principal do Sul do Brasil foi daquele jeito. Muita gente animada e, claro, na expectativa de mais um show nacional. Aproveitamos que o frio deu uma trégua para vir aproveitar a festa, curtir, trazer a família. Está bem legal. A entrada gratuita no parque Conta Dinheiro atraiu um grande público. No palco principal, Kiko, Leandro e Bruno aqueceram os corações e deram o ritmo da festa com músicas que marcaram e fizeram história ao longo dos 20 anos de carreira. Vamos cantar! Vai! Vai! E aí, só a festa do Pinhão para fazer um show desse, para fazer relembrar músicas que marcaram história. Alegria e muitas emoções em mais uma noite que ficou marcada na memória da 32ª Festa Nacional do Pinhão. A cobertura completa você confere hoje, no Estação Pinhão, às 7 horas da noite. E se entregar, e adeus, grita! Muito bom! Obrigada, JP! Vocês viram só? Como ele disse, a cobertura completa do show, então, no Estação Pinhão hoje, a partir das 19 horas, aqui no SCCSBT. E tem muito mais no nosso programa no Estação Pinhão. Vamos colocar aí na tela o Tiaguinho, fazendo bagunça com o pessoal, com a nossa roleta? Gente, ele saia ali pelo meio do parque do Conta Dinheiro, rodando aquela roleta igual um doido. Aí ele fazia perguntas, desafios. Quem acertasse, garantia, ingresso para os próximos shows. Demais! O que mais que a gente tem ali? A nossa culinária serrana! Olha só, gente, que delícia! Vocês já viram pizza de entreveiro? Olha isso! Confesso para vocês que foi a primeira vez que eu vi isso daí. O entreveiro eu comi esses dias. No Atardia Nossa, ao vivo, aqui uma delícia. Agora, a pizza, quem quiser aprender, tem que acompanhar no programa de hoje. O que mais que a gente tem? O desafio do Laércio Bottega, gente. Vocês sabem que ele subiu a serra tentando se tornar um serrano raiz. E assim, está rendendo boas risadas, viu? No programa de hoje, ele vai tentar domar cavalo e vai roçar o mato. Essa eu quero ver, Laércio. E olha, o Estação Pinhão, então, começa às 7 da noite. É o mesmo horário que abrem os portões ali do Parque Conta Dinheiro. Hoje, gente, ainda tem ingresso para quem quiser dar tempo de comprar. Tem show de Dilcinho, Alexandre Pires e Skank lá no parque. Lembrando também que Dona Maricotinha vai estar por lá. Para quem quiser ir lá tirar uma fotinho com ela ou com a nossa estimadinha, lá na casinha do SCCSBT. No Atardia Nossa de hoje também, ela chega daqui a pouquinho para a gente fazer uma bagunça no Recanto do Pinhão. Vai estar bom demais, hein, Fernando Machado? Ei, Maria Ester, que delícia! Boa, Maria! Já, já eu volto conversar contigo novamente. Ainda hoje tem Maria e Maricotinha, as duas juntas, aqui no SCC Meio Dia. Até mais! Eu vou para o intervalo e volto já! De volta! Bom almoço para você nesta sexta-feira, as notícias de Santa Catarina até 1h15 da tarde, aqui no SCC Meio Dia. A gente vem acompanhando aqui a greve dos servidores municipais de Florianópolis. A Prefeitura autorizou a antecipação das férias escolares na área da educação já a partir da próxima segunda-feira, dia 20. Só que essa informação confundiu os pais aqui da rede municipal. Todas as escolas vão entrar de férias? Tem que levar o filho para a aula? Pois é, e aí? Antecipa as férias por causa da greve. Mas vale para todo mundo, quem vai explicar tintim por tintim é o Tiago Pires, pode rodar. Com a greve dos trabalhadores municipais de Florianópolis acontecendo desde quarta-feira, a Prefeitura estuda a antecipação das férias escolares, que seriam em julho, para a próxima semana. De acordo com o último levantamento, 65% das 38 unidades de ensino fundamental aqui de Florianópolis estão trabalhando normalmente. Para o secretário, uma baixa adesão da categoria de educação. Mas o que de fato irá definir se as férias, se o recesso escolar, será antecipado? Hoje nós temos uma assembleia, às 13 horas, do Sintrazem. Eu espero que eles estejam muito cientes das coisas que estão fazendo e tenham responsabilidade. Se hoje eles suspenderem a greve, nós podemos, na semana que vem, imediatamente, final de semana, enfim, iniciar novamente a conversação. Então, sobre a questão da antecipação das férias, isso ainda não está oficialmente decidido. Estamos analisando as situações, para que a gente não prejudique realmente as famílias que têm suas férias planejadas, inclusive os próprios servidores, que sabiam qual seria o calendário de recesso escolar. Para o secretário, a decisão por entrar em greve não faz sentido, visto que a categoria já estava em negociação com o executivo. Eles entraram em greve, primeiro, por um deboche à sociedade. Um deboche. Quer dizer, é um desrespeito à sociedade. Depois de dois anos com muita dificuldade de Covid, você deflagra uma greve. Segundo, nós estávamos negociando, o governo estava negociando. O governo, no dia da Assembleia, mandou um ofício ao sindicato, no dia 14, pedindo para não entrar em greve. Por quê? Porque estávamos ainda negociando, a negociação estava começando. E o sindicato, com uma postura da sua gestão, determina o início da greve. Fez com o quê? Que a gente paralisasse as negociações. Nós tentamos ouvir o presidente do sindicato, Bruno Zilotto, que marcou com nossa equipe uma entrevista na Praça Tancredo Neves, mas ele não compareceu. No local, estava, inclusive, acontecendo uma Assembleia dos Trabalhadores Municipais da Saúde. O sindicato divulgou uma nota que diz o seguinte, Aspas, os trabalhadores do município estão dispostos a negociar a qualquer momento, mas o que a Prefeitura propõe é um arrocho ao não repor nem um terço da inflação do último ano. Mesmo com um superávit de 63 milhões de reais em 2021, dinheiro que sobra, e um crescimento de 20% na receita em 2022, o que representa mais de 100 milhões de reais em caixa. A Prefeitura também se nega a pagar até planos de carreira e pisos salariais de diversos setores. Os trabalhadores seguem em greve e exigem do governo Topazio uma proposta que não desrespeite aqueles que trabalham pela educação. Fecha aspas, nota do sindicato. Vamos seguir por aqui, o Felipe Bastos está chegando comigo, tem informação para você. Quatro pessoas foram presas em flagrante aqui em Santa Catarina. Entre os envolvidos estava um homem que era foragido do sistema prisional de Itajaí. O Felipe está comigo e tem os detalhes. Olha, Fernando, então essa operação foi realizada pela Polícia Civil aqui da região oeste do estado e mobilizou mais de 20 policiais civis de Ponta Serrada, Xancherê, Ouro Verde, Vargião e também do município de Abelardo Luz. Eles então cumpriram mandados de busca e apreensão em uma casa lá no município de Xancherê. Durante as buscas foram apreendidos mais de dois quilos de maconha, também aproximadamente 180 pedras de craque, uma grande porção de craque também, além de pasta base de cocaína, balança de precisão, um revólver calibre .38 e também dinheiro. Durante então essas buscas, quatro pessoas foram autuadas em flagrante pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Entre elas, duas mulheres de 23 e 28 anos e dois homens de 18 e 28 anos. Sendo que um deles também responderá pelo crime de posse irregular de arma de fogo e receptação, além de ser recapturado do sistema prisional lá do município de Itajaí, onde ele também estava foragido. Então dá para a gente dizer que foi uma grande operação aqui na região oeste do estado e que pelo menos quatro pessoas foram presas em flagrante. A gente volta ao estúdio do SCC Meio Dia. Esse é Felipe Bastos com a informação. Olha, vai ter mudanças no trânsito de Cristiúma. Vamos para lá ao vivo com o Kaique Goede, que está rodando as ruas da maior cidade do sul com todas as informações. Kaique na chuva, o que muda no trânsito do sul catarinense de Cristiúma, hein Kaique? Fernando e todos que estão em casa, principalmente o pessoal aqui de Cristiúma, já mudou. E essa mudança vai durar aí aproximadamente 30 dias, segundo a prefeitura. Eu que estou aqui na rua Antônio Junqueira, então eu estou na rua Guerra Junqueira. Logo atrás de mim, ali ao fundo, é a rua Antônio de Luca. E aqui onde nós vamos agora, onde estão acontecendo as obras de macrodrenagem, ela é a Avenida Humberto de Campo. Então, esse trecho aqui da rua Guerra Junqueira, ele precisou ser interditado para que as máquinas, elas possam trabalhar aqui na Avenida Humberto de Campo. Essa obra que faz parte do canal auxiliar do Rio Cristiúma, promete aí acabar com os problemas de enchente na região, principalmente aqui no bairro Pio Correia. Para quem está em casa e não conhece, essa é a terceira fase da obra do canal auxiliar, a terceira etapa. Então, uma obra muito esperada para quem mora aqui em Cristiúma. Vou pedir até para o Isaac mostrar aqui o tamanho dessa estrutura que está sendo construída. E, portanto, a rua Guerra Junqueira, ela vai precisar ficar aí interditada, esse trechinho, entre a Avenida Humberto de Campos e a rua Antônio de Luca, por aproximadamente 30 dias, segundo a Prefeitura. Fernando, eu volto contigo aí no estúdio. Kaique Goede, a reportagem do SBT andando pelas ruas de Cristiúma. Alô, Cristiúma, Kaique, você está há cinco meses aí em Cristiúma, está com saudade de Itainha, aqui do litoral catarinense, Kaique Goede? Olha, Fernando, aqui eu já vou até fazer um agradecimento, porque isso eu não sinto saudade. Volta e meia, eu dou uma fugidinha, vou ali em Floripa, meu pai e minha mãe sempre preparam tudo que eu chego com vontade. Então, assim, sexta-feira em Itainha, não tem coisa melhor do que isso? É, o Cristalzinho, né, o nosso Cristalzinho. Tchau, Kaique! Ele é filho único, o papai faz tudo o que ele quer. Que lindo demais o nosso Kaique Goede. Lá, o povo do sul gosta de uma Itainha, hein? O povo de Laguna vai lá e, ó, lá no Arroio do Silva, Araranguá, Praia Grande, coisa boa. Porque hoje, minha gente, hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia do Receitas de Itainha. Coisa mais gostosa, rapaz. Olha aqui, ó, Receitas de Itainha. Hoje nós vamos fazer uma Itainha defumada. Você já viu um negócio desse? Itainha defumada. Aí tempera as ovas e muitos temperos. Quem preparou essa Itainha defumada com ovos e temperos, você vai conhecer agora essa delícia. O churrasqueiro André Vargas, lá de Balneário Barra do Sul, fez essa Itainha diferente. Você quer conhecer a receita? Tá curioso pra ver como que faz uma Itainha defumada? É agora! O Luiz Felipe e o cinegrafista Diogo Cleimann vão mostrar e explicar tudo pra gente. Pode rodar! Alô! Fala, Luiz! Fala, André! Tudo bom? Seguinte, cara. Andei olhando o SBT meio-dia aí e vi que tá rolando uma receita de Itainha. Isso mesmo, cara! Receitas de Itainha! Cara, eu tenho uma receita de família aqui há mais de 50 anos na família. Eu dei uma adaptada nela e joguei ela no defumador, no Picsmoker. O que você acha? Bora pra cá? Bora! Vai preparando tudo aí então que a gente tá indo pra Barra do Sul, beleza? Receitas de Itainha, meus amigos! E eu vim de Joiville para Balneário Barra do Sul porque este homem me ligou, como vocês viram, falou assim, Luiz, tem uma receita que está há 50 anos na minha família, mas o André deu aquele toque especial. André, fala pra gente então como é que é essa receita. Essa receita é uma Itainha recheada hoje com a própria ova, sem usar temperos, que eu digo, não vai usar farinha, não vai usar trigo, apenas a ova da Itainha com nossos temperos naturais aqui que a gente tá aqui na bancada. Tudo simples que você tem na sua casa de fazer. E além disso, nós vamos defumar ela numa lenha de macieira, que é na nossa Picsmoker, que é um processo americano, que vai dar aquele sabor, aquele sabor adocicado da macieira, que vai ficar formidável essa Itainha. Então a lenha já tá aqui na Picsmoker e o André vai começar a preparar essa receita agora. E o André cortou todos os ingredientes aqui para rechear o peixe. André, o que que tem de ingrediente aqui? Então, temos aqui uma pimentinha de cheiro, uma cebolinha roxa, pimentãozinho amarelo e vermelho, que é menos ácido, né? Um tomatinho e o nosso cheiro verde, né? Que é a salsinha, a cebolinha. Se tu gostar de um coentro, pode acrescentar um coentro. E aqui a ova de duas tainhas. A gente botou, porque a gente tinha sobrando aqui mais uma ova, a gente botou a ova de duas tainhas. A pimenta, se tu gostar de uma coisinha mais picante, pode usar uma dedimoso, uma alapenha. Aí vai do teu critério, tá certo? E agora a gente vai unir tudo isso aqui dentro do nosso misturador, do nosso bol aqui, para poder deixar tudo homogêneo para nós rechear a tainha e botar para o nosso defumador. Peixe recheado, chegou a hora de colocar no pit. Ô André, fala pra gente. Recheou o peixe, vai ficar quanto tempo aqui dentro do pit? Então, nós vamos cuidar da nossa pit smoke, que é uma temperatura de 150 graus, para manter uma coisinha bem lenta, e a hora que ela atinge a temperatura interna de 69 graus interno, ela está pronta para o consumo. E a tainha ficou no pit smoke, tendo aquele gosto de fumado, com a lenha de macieira do André. Ô André, então ficou esse tempo todo ali na pit smoke? Quanto tempo que ficou? E todo mundo pode fazer em casa, né? Com certeza, ficou uma hora e cinquenta ela defumando, uma coisinha bem lenta com 150 graus. Ela pegou o sabor de macieira e também ela cozinhou ela por completo, né, atingindo 60 graus interno, que está espetáculo para você provar em casa. Se não tem o pit smoke, pode fazer no forno, sem problema nenhum. Só assim, o recheio é apenas ova. Então é ova, tempero e tudo mais, e não precisa botar farinha, farinha de rosca, trigo, mais nada. É só isso aqui, está simples. E aquele arrozinho branco, se quiser uma saladinha e tomate e cebola, é especial para esse aqui. O tempo ficou ruim, mas essa tainha está maravilhosa. Agradecer o André, siga o André aqui nas redes sociais, está aparecendo aqui embaixo. É isso aí então, receitas de tainha aqui para o meio-dia. Valeu, galera! Deu bem, hein, Luiz? Deu bem! Legal essa receita diferente, hein? Quase um churrasco de tainha! Legal! Na sexta que vem tem mais receitas de tainha. Você pode mandar a sua. Fernanda, tem uma receita aqui que há décadas está com a minha família. É essa que a gente quer conhecer e apresentar para todo o Estado. Agora a gente vai com o Tiago Pires para trazer mais informações sobre a situação dos leitos de UTI aqui em Santa Catarina. O governo catarinense anunciou que vai investir em leitos de UTI para a ala pediátrica aqui do nosso Estado, depois, infelizmente, de toda a repercussão da morte de um bebê no Hospital Infantil Joana de Gusmão, justamente pela falta de leito de UTI, segundo a família. Como vai ser essa ampliação das vagas, hein, Tiago? Conta pra gente! Pois é, Fernando, tudo isso vem em frente a tudo que nós estamos mostrando, principalmente nesta época do ano, né, conforme aí as doenças respiratórias, enfim. Na quarta-feira, o governador, então, Carlos Moisés, repassou aí mais 5 milhões para dois novos leitos de UTI pediátrica e 10 leitos de UTI neonatais. Só lembrando que, até o momento, já foram abertos aí 6 novos leitos de UTI neonatal, 8 de cuidados intermediários pediátricos e também 6 de UTI pediátrica. Conforme também a assessoria do governo, além dos leitos para os pacientes infantis, também foram abertos na segunda-feira, na última segunda-feira, no dia 13, novos 10 leitos de UTI adulto, 17 enfermaria no Hospital Florianópolis também. Agora, Fernando, vamos saber como é que está, neste momento, a lista de espera aqui no Estado. Estas informações são de ontem, que é a informação mais recente que nós temos divulgada pelo Estado. Neonatal, há um paciente aguardando transferência para o leito de UTI neonatal. Pediátrica, constam 6 pacientes em busca para o leito SUS junto à Central Estadual de Regulação de Internações. Destes, 4 pacientes estão em busca por apresentarem problemas respiratórios. adultos e adultos também. Há também 3 pacientes aguardando transferência para o leito de UTI adulto nos hospitais de referência. Lembrando também, Fernando, que destes 5 milhões que foram destinados para estes novos, 10 leitos neonatais e 2 de UTI pediátrica, eles devem estar prontos e devem ser entregues, melhor dizendo, até o final do mês. Fica a nossa expectativa, a nossa esperança de dias melhores, para que a gente possa, não possa, ou melhor, que a gente possa não mais informar notícias como a saúde da morte desta criança, deste bebê. Então, a gente fica aqui na torcida para que realmente cumpram os prazos e que estes leitos estejam disponíveis no menor tempo possível, Fernando. Pelo menos essa é a decisão anunciada agora de ampliação dos leitos de UTI para as crianças aqui no Estado. Obrigado, Thiago. Thiago Pires e a informação direto da capital catarinense. Ainda hoje, atenção você aí, que vai receber o Auxílio Brasil, parcela de junho. A parcela de junho começa a ser paga hoje. E também o Vale Gás. Sim, o Vale Gás também começa a ser pago nesta sexta-feira. É o que eu vou mostrar para você já já. Fernando, como é que eu boto a mão nesse dinheiro? Segura aí que eu vou contar tudo para você de forma simples e didática. Para você botar a mão nesse dinheiro ainda para o final de semana. Auxílio Brasil, parcela de junho e o Vale Gás. Falando em dinheiro, sabe quem é que está sabendo contar aqui em Santa Catarina agora? Até cachorro está se preocupando com o dinheiro. Dá para acreditar no negócio desse? O cachorro que sabe contar, rapaz. Ele sabe identificar esse cachorro. Ninguém passa para trás, não. Ninguém logra. Você mostra para ele a nota, ele sabe certinho de quanto que é. Você acredita no negócio dele? Ele só não sabe se é dólar ou se é real. Você não sabe se é euro, se é libra. Agora, o valor da nota ele sabe. Impressionante. O cachorro que faz contas. Eu não estou acreditando nisso. Ih, não é que é verdade? O cachorro é aqui de Santa Catarina e o Felipe Bastos vai apresentar ele para a gente agora. Quero ver. Dois mais dois. O sucesso de Chapecó começou após a publicação deste vídeo nas redes sociais. Senta. Chapecó, que nota é essa? Muito bom. Desde então, o telefone de Marcos Vinícius não para de tocar. Muita gente querendo conhecer o cãozinho famoso e muito simpático que recebeu o nome da cidade. Foi uma forma encontrada pelo tutor para homenagear o município em que ele nasceu. Onde a gente desenvolve alguns trabalhos sociais, que a gente faz visita em asilos, né? E toda a renda que a gente tem com os eventos que eu faço com eles, eu revi tudo isso em ação de caridade para as pessoas carentes, né? Onde a gente distribui sempre nas datas comemorativas, com medidas das crianças. A gente divide todo esse dinheiro em caixa de bombons e saímos para distribuir em bairro carentes, né? O Marcos trabalha com o adestramento de cães há cerca de 26 anos e hoje tem oito animais de estimação. Entre eles está uma Rottweiler que sofria maus tratos e que está com Marcos há mais de dois anos e o Chapecó, que chegou há pouco tempo e já caiu nas graças de todo mundo. Chapecó conquista todo mundo por onde passa. Não é à toa que ele está com o Marcos Vinícius há pouco mais de quatro meses e com uma rotina diária de treinamentos. Até agora, ele já aprendeu a identificar algumas notas em dinheiro e também a solucionar algumas contas matemáticas. Chapecó, tem um dez laranjas dividido entre mais dois. Qual é a resposta? Muito bom. Oito laranjas dividido entre mais dois? Muito bom. Olha, para falar a verdade, eu não esperava não, rapaz. O vídeo dele está com mais de 156 mil visualizações, né? O outro vídeo já deu já 23 mil visualizações. O homem está disparado aí nas redes sociais. E ele até me surpreendeu, cara. Eu fiz uma coisa brincando lá em casa, lá. Não sabia que ia repercutir tão como está repercutindo. O bicho está ficando famoso mesmo. E quando ele fica com vergonha de aparecer na TV, então? O Chapecó é da raça Colli e foi presente de um amigo de Marcos Vinícius. Ele chegou para mim com 45 dias. E dali de quando ele chegou, eu comecei já os treinos, que quanto mais novo, mais rápido é o aprendizagem deles, né? E hoje ele está com quatro meses de idade e ele já faz vários truques, como vocês viram aí. O sucesso é tão grande que Chapecó já conquistou, inclusive, patrocinadores. Ele sempre está próximo de nós. O Chapecó também é a Mona Lisa. Então, estamos vivendo juntos ali, numa parceria legal. E onde ele vai, a gente vai também. Estamos juntos e ele aqui na loja também. E agora, o que esperar daqui pra frente? O sonho de Marcos Vinícius e também de Chapecó é de participar de um famoso programa do SBT. É, isso é verdade, né? Então a gente tem vontade de ir no Ratio, no programa da televisão ali do SBT, de poder estar mostrando um pouco do nosso humilde trabalho aí. Aê, Chapecó! O cãozinho que faz contas. Vamos mandar o vídeo do Chapecó lá pro Ratinho. Quem sabe ele não se apresenta no 10 ou 1000. Hein, Chapecó? Boa, Chapecó. Lá em casa eu treino o meu também, viu, Dominique? Ele já sabe o que é bolinha. Ele pega a bolinha pro papai. Ele sabe que tem que descer do sofá. Quando eu falo desce, quando eu falo vem, ele sobe do sofá. Ele é muito treinado, o meu cachorro. Ele é muito treinado. Ele só não obedece quando eu mando ele parar de comer a mesa. Aí ele não obedece. Não tem jeito. O grande cachorrinho Chapecó. A atração aqui do nosso SCC Meio Dia. O cachorro que faz contas. Já dá pra comprar ração sozinho, né? Dá cinco pilas, ele vai lá e compra a ração dele. Ô, Vitória! Vitória! Vitória Haskell. Tá lá na redação do SCC 10. O teu cachorro também faz contas, ou Vitória Haskell? Eu não tenho cachorro, Fernanda. Só gato. Tenho dois gatinhos. O gato faz, não? Não, não faz, mas ele abre porta. Tem que ensinar o gato a fazer conta. Ô, Vitória! Petrobras anuncia novo aumento da gasolina. Da gasolina oil. O cachorro tem que fazer conta pra saber que o dinheiro não dá nem pra gasolina. Diz aí, pra quanto que vai a gasolina e o diesel? Oi, Fernanda. A Petrobras anunciou um novo aumento da gasolina e do diesel também. O aumento será de 5,2% da gasolina e de 14,2% do diesel e passa a valer a partir de amanhã já. Eu tô sabendo que muita gente aqui na redação que vai sair correndo hoje do trabalho pra abastecer o carro antes do reajuste. É o teu caso também, Fernanda? É. Fazer o quê, né? Nós só aceita. Senta e chora. Polícia resgata 47 gatos que viviam dentro de um carro. Isso, Fernanda. A gente tava falando de animais, né? 47 gatos foram encontrados dentro de um carro num dia de calor sufocante. E isso mesmo que você ouviu, Fernanda. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Os animais viviam dentro do veículo com o dono. E o resultado da história, os bichinhos foram resgatados e irão pra adoção. Agora escuta essa outra história. Uma funcionária de um supermercado ficou tão revoltada com o anúncio da própria demissão que saiu quebrando garrafas de vinho da prateleira do local onde ela trabalhava. E não foram poucas, hein? Imagina só o prejuízo. A mulher foi detida, Fernanda. Ela ficou brava mesmo, hein, Vitória? Que caramba, ela quebrou todo o vinho. Sim, as pessoas até pediram pra ela parar, mas ela continuou quebrando. A gente consegue ver várias garrafas já quebradas ali no chão. Muito vinho desperdiçado, né? Ah, vocês vão me mandar embora? Ela falou. Ah, é? Ah, é? Já pensou se essa moda pega, rapaz? Já pensou? É, a rescisão vai tudo pra pagar o vinho. Que isso, hein? Que isso? Obrigado, Vi. Vitória Rescão Mais Notícias, você já sabe, lá no nosso scc10.com.br. A gente recebeu agora há pouco a nota da Universidade Federal de Santa Catarina sobre as festas na UFSC. A gente mostrou com o Tiago Pires. Agora há pouco, mais uma festa clandestina no campus da Universidade Federal da UFSC em Florianópolis. Vamos então a esta nota. Abre aspas. Os eventos desta natureza dependem de autorização das direções de unidades e quando ocorrem nos centros de ensino. Precisam de autorização. No caso de eventos na sede do Diretório Central dos Estudantes, a responsabilidade é do próprio Diretório. Caso seja identificada alguma ocorrência que envolve patrimônio público, haverá o devido processo de apuração e os responsáveis, se identificados, deverão responder pelos seus atos. A Administração Central da UFSC acompanha com preocupação a realização de eventos desta natureza. E já manifestou, em algumas oportunidades, justamente a preocupação com este caso e levou ao Ministério Público Federal. A UFSC também solicitou o apoio da Polícia Militar para ações de contenção do entorno da Universidade Federal a partir deste fim de semana. Vamos seguir de informação por aqui. Cuidados com os rios, sempre importante. Natureza precisa ser respeitada. Pois é. Em Joinville, crianças receberão um certificado depois de um treinamento, um curso mesmo, para cuidar do meio ambiente e para cuidar do rio. Dá só uma olhada. O Comitê da Babitonga fez a entrega de certificados para os alunos da Escola Municipal Abdom Batista. O projeto Monitorando os Rios pela Educação Ambiental na Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira é o segundo este ano. O Rio Cachoeira, infelizmente, enfrenta muitos problemas de poluição aqui na nossa cidade. Por isso, o rio foi selecionado para trabalhar com essas crianças e tentar melhorar a qualidade desse rio, buscando soluções mais sustentáveis. O projeto é apoiado pela empresa Deller, que sempre está atenta à questão ambiental e está no projeto desde 2018. A Deller vem numa parceria com o Comitê da Babitonga há 25 anos, que é uma parceria junto com o Comitê da Babitonga e a Universidade de Joinville, a Univille. E para a Deller é muito importante estar envolvida na comunidade, nesse novo momento da empresa, que completou 140 anos, e estar dentro de projetos que envolvem educação, educação ambiental, faz parte muito do que a empresa se propõe para os próximos anos. A diretora da escola Abidão Batista, Patrícia da Silva, ressalta a importância desse projeto, que incentiva a educação ambiental para os alunos. As crianças se empolgaram muito desde o começo, então eles abraçaram também essa ideia e estavam muito felizes em todo o processo, inclusive no momento que eles foram visitar o rio aqui do entorno, que faz parte do bairro onde eles moram, mas com um olhar diferente. Agora eles estão vendo o rio com um olhar diferente. A Lara, que é aluna da escola, aprendeu bastante sobre a preservação dos rios e deixou uma lição muito importante. Não pode jogar lixo no rio por causa que poluir ele, ele fica bem ruim e a gente precisa dele. Preserve os rios! É, olha aí, a criançada aprendendo desde cedo a cuidar da natureza e do meio ambiente. Boa! Atenção, tem dinheiro no bolso a partir desta sexta-feira. Começam a ser pagas hoje as parcelas de junho do Auxílio Gás e Auxílio Brasil. O Tiago Pires está comigo e está ao vivo aqui no SBT para explicar como vai ser feito esse pagamento. É tanto dinheiro que o Tiagão até sentou, né, Tiago? É tanto dinheiro que o homem está até sentado, pesando o bolso de tanto dinheiro. Diga aí, para quem vai essa ajuda é o Auxílio Gás e o Auxílio Brasil e como botar a mão nesse dinheiro logo para o final de semana, Tiagão? Pois é, sexta-feira, né, Fernando? Estou aqui sentadinho, curtindo aqui a beira-mar, mas trazendo informação positiva. A Caixa Econômica, então, está liberando o Auxílio Brasil, que é o antigo Bolsa Família, para quem tem o final do NIS, que é o número de inscrição social, final 1. Então, já está liberado, seguindo também o mesmo protocolo do Bolsa Família, os 10 últimos dias úteis de cada mês. Então, está disponível já esse valor, com o valor mínimo do beneficiário, é de R$ 400,00. É aquele valor que dá aquela ajuda, né, dá aquela sobrevida, principalmente chegando aí já no final do mês. A expectativa, então, é que R$ 17,5 milhões de famílias recebam este auxílio. Só para ter ideia, só nesse ano, 3 milhões de pessoas desses 17, 3 milhões foram também adicionadas a receberem este valor. Da mesma forma, o auxílio gás, também seguindo o mesmo padrão dos 10 últimos dias úteis, também está sendo pago e disponível para quem tem o final 1 no NIS, também nesse cadastro, tá? Claro que são as famílias que estão cadastradas no CAD único. Então, já está disponível o valor de R$ 53,00, que é metade do valor aí da média, feita aí pela ANP, Agência Nacional do Petróleo, a média do valor do botijão de gás. Então, aí da média de R$ 53,00 também já está disponível a partir de hoje. É aquele dinheirinho que a gente espera, que muitas famílias esperam no final do mês para dar aquela ajuda final. Então, corre, te cadastre e, claro, né, está disponível não só nas agências, mas principalmente através dos aplicativos Caixa Tem, você pode também ter acesso, já saber se está disponível, inclusive pagar suas contas, se assim desejar através do aplicativo. Corre, que já está na tua conta este dinheirinho a mais, Fernando. Lá no Caixa Tem, aplicativo, você confere os valores e já pode utilizar esse dinheiro a partir de hoje. Tiago, muito obrigado pela sua participação e pela entrada aqui dos nossos repórteres. A gente consegue identificar, viu, Marister? Marister, chove em Criciúma neste momento, chove também em Lages, agora estou com a imagem da Marister, chovem em Chapecó, chovem em Chapecó, chove em Chapecó. Não está chovendo, não está chovendo no norte, o Luiz Felipe entrou agora há pouco, não está chovendo no norte, e não está chovendo na grande Florianópolis neste momento. Então, a pergunta que todo mundo faz na sexta-feira é, como é que fica o tempo no fim de semana? Maria Esther. Vamos lá então, Fernando. Vou trazer a previsão do tempo para vocês agora, direto de Lages. Solta a vinheta. Como o Fernando já adiantou para vocês aí, a passagem de uma frente fria está trazendo chuva para várias cidades aqui do nosso estado. Aqui na Serra, olha só, gente, em Lages, está chovendo muito, desde cedo, e vai continuar assim nas próximas horas. Onde ainda não está chovendo, se prepara, meu povo, porque vai chover. É chuva e é frio. Eu sei que tem gente que está passando por aqui, que está sentindo bastante frio. Quem que está chegando aqui, meu povo? Olha, Maria, olha. Olha. Está saindo fumacinha, Maricotinho? Eu sempre quis fazer isso, não tem? Eu nunca botei tanta roupa na minha vida, Maria. É mesmo? Toca e tudo. Ainda bem que eu peguei emprestado, né? Não, olha, gente, dona Maricotinho é de toca e tudo. De bota, dá um close nos meus pés. Olha lá. De bota. Oh, eu que sou acostumada a andar de sandalinha, né, gente? Ontem passamos calorzinho, mas hoje deu uma reviravorta. Esse tempo está doido. Maria, chuva? Chuva está à vontade de fazer xixi na gente? E até ruim atacar uma cistite? Então estou bem agasalhada, peguei tudo emprestado, ó. Por baixo é meu casaquinho, o velho. Esse aqui não pode faltar, né? Esse aqui não pode faltar. Mas deu mudança total e vem mais chuva aí, né, Maria? E vem mais chuva. Vamos colocar aí na tela para o pessoal de casa, então, como é que ficam as mínimas e as máximas para esta sexta-feira? No Planalto Norte, região de Joinville, chega a 25 graus. Temperaturas mais amenas. A chuva por lá chega mais tarde, mas vai chegar também. Vamos ver no norte do estado. A máxima é de 22, Grande Florianópolis chega a 20, Vale 24. No litoral sul, a máxima é de 19, ó. Criciúma já não esquenta tanto hoje. Lá no Alto Sul, aqui na Serra, a máxima é de 15, gente. Está frio, hein? Na região do Meio Oeste, a máxima é de 20 e na região oeste, 16. Agora vamos falar do fim de semana também, né? Todo mundo perguntando. A partir de amanhã, tempo seco. Não tem mais chuva para amanhã e nem para domingo em todo o nosso estado. Mas junto com essa massa de ar seco e frio, vem o quê, gente? As baixas temperaturas. Então, se preparem, porque a partir de amanhã, as quedas nas temperaturas vão ser sentidas em todas as regiões do nosso estado. Olha aí na tela que a gente separou para vocês como é que fica o domingão, como é que ficam as temperaturas no domingo. Urupema, mínima de menos 2 e máxima de 12. Em Caçador, mínima de 1, máxima de 14 graus. Chapecó, mínima de 4, a máxima é 18. São Bento do Sul, mínima de 7, não passa de 14 graus por lá. Blumenau, na região do Vale, a máxima é 19. Criciúma, 17. Floripa, também 17. E Joinville, no norte do estado, mínima de 12 e máxima de 17 graus. Vai esfriar, meu povo. Prepara o casaco. Dona Mari Cotinha está preparada. Eu estou aqui até congelada, congelou até a boca, gente. Para falar, é um trabalho. Hoje eu fui jogar água na boca, variar meus dentes, joguei na pia pedra de gelo. Ui! Mari Cotinha, vamos convidar quem está em casa para vir aqui para o Recanto, que já está começando a encher, viu? Márcio, mostra ali o pessoal que está chegando para o Atardia Nossa, que hoje é especial da nossa Serra Catarina. Isso! Vem para cá para o Recanto do Pinhão, fazer um programa bem gostoso com a gente. Vai ter dança. Vou dançar no pau. É na chula. É isso aí. Na chula, não é? Na chuva? Na chuva. Na chuva, é. E vou dançar e vamos fazer um programa bem gostoso, mas a gente espera vocês, né, Mari? Claro. Vocês têm que vir para cá, hein, gente? Estamos esperando, né, Mari Cotinha? E a chuva que se dane. Ninguém é feito de açúcar. Vem para cá, então. Fernando Machado, a gente volta com você aí no estúdio do SBT Meio Dia. Até daqui a pouquinho, então, a partir de 1h15, Mari Cotinha e Mari Esther e a Mari Cotinha vai dançar no palco. Ela vai dançar no palco lá da Festa do Pinhão. Elas estão na Praça João Costa. Então, vai para lá fazer bagunça com a Mari Cotinha e com a Mari Esther. Até daqui a pouco, porque agora é hora do esporte. Chegou aqui, Dominique Cabral. Ela entra correndo no estúdio com as últimas informações. Está bem fazendo exercício. Você joga bem futebol, Dominique? Eu jogo futsal, joguei muito bem. Não era aquela muito boa. Futsal é mais difícil que futebol, não é? É, não. Futebol tem que ter mais resistência. A bola do futsal é menor, então, para mim, é difícil. Eu era aquela atacante que fazia gol, mas não jogava muito bem. Entendi. Bom, conta para a gente tudo do esporte aí. Então, sejam muito bem-vindos ao SCC Esporte. Então, vamos começar. Nessa quinta-feira, a gente teve um desmai de jogão entre leões, hein? O Havaí e o Fortaleza entraram em campo com vontade de vencer. E o jogo começou a esquentar no final do primeiro tempo, quando o Havaí abriu com o Muriqui e, logo na sequência, Bissoli ampliou com um gol de pênalti. O Fortaleza ainda conseguiu diminuir no primeiro tempo com o Robson Fernandes. Na sequência, na segunda etapa, os visitantes chegaram a empatar, mas Potker sofreu um pênalti. Bissoli bateu e garantiu a vitória do Havaí. Após a partida, o técnico Eduardo Barroca falou sobre o jogo. Olha só. A gente teve 61% de posse de bola no primeiro tempo, a gente teve mais finalizações, mas o jogo foi sempre perigoso, porque a equipe do Fortaleza é uma equipe que usa muito a profundidade, usa muito o jogo direto, jogadores muito bons na frente. Acabou que a gente tomou um gol de bola parada no final do primeiro tempo, que deixou o jogo ainda mais vivo. Depois, eles voltaram para o segundo tempo arriscando. Em um momento que o Nonoca sentiu câimbra, que o Lucas sentiu câimbra, foi exatamente onde ele deveria estar na finalização do segundo gol. Você pegar o vídeo, você vai ver que ele está ali puxando câimbra e não conseguiu fazer o bloqueio daquela finalização, mas destacar o poder de reação do grupo de jogadores. Jogadores que estão se dedicando muito, estão muito envolvidos com o projeto do clube. Vitória importante, mas a gente não pode se dar ao luxo nem de comemorar, porque a gente já tem uma batalha dura contra o Fluminense domingo no Maracanã. É, e com esse resultado, o Havaí está na sétima posição na tabela de classificação. E o time volta a campo neste domingo contra o Fluminense. Agora a gente fala do Figueirense, que também vai a campo neste final de semana. O jogo é contra o Manaus e acontece lá no Amazonas. Para o jogo deste sábado, o treinador Júnior Rocha terá desfalques. O meio John Clay está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Já o atacante Nandinho e o lateral esquerdo Vinícius Luce seguem no departamento médico. O furacão vai contar com o volante Wesley, que está retornando após suspensão. O zagueiro Maurício falou sobre a expectativa e a preparação do time para este confronto. Vamos ver. Bom, é mais uma decisão. A gente sabe da qualidade da equipe do Manaus. Não vem pontuando dentro de casa, mas é uma equipe muito forte. Até que no último jogo conseguiu uma vitória. A gente está se preparando bem nesses dias para fazer um grande jogo lá e tentar o resultado positivo. Vamos continuar no futebol que hoje tem clássico catarinense. Crisciuma e Brusque se enfrentam logo mais às 7 horas da noite. E o Kaique está aqui com a gente já. Já no lugar do palco do jogo de daqui a pouco, Kaique. Como é que vêm as duas equipes para essa partida? Olha, Domi, elas vêm com tudo porque apesar dos momentos diferentes na tabela, Crisciuma e Brusque precisam bastante dessa vitória. E eu já vou explicar por quê por uma questão muito simples. O Crisciuma simplesmente, se vencer, pode dormir no G4, ou seja, na zona de acesso para a Série A. Agora, o Brusque, que está em 14º e com só um pontinho de distância do primeiro time na zona de rebaixamento, se perder, pode até mesmo passar aí a rodada, o fim da rodada, no Z4, ou seja, na zona de rebaixamento. O Crisciuma, ele vai contar com o retorno do volante Felipe Matheus, desculpa, ele tem a volta do Felipe Matheus, só que ele não vai poder contar com os jogadores o Rodrigo, que é zagueiro, e também o volante Léo Costa. O Brusque também tem desfalques e tem uma volta. O Luan Carlos, que é o técnico da equipe do Vale do Itajaí, ele prometeu que o Fernandinho voltaria aos escalados, aos selecionados ali para essa partida contra o Crisciuma. No entanto, os volantes, os meias, Alex Juan e Rodolfo Potiguar não vão poder participar dessa partida. O jogo promete hoje, 7 horas da noite, aqui no estádio Heriberto Ilse. Volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Caíde, pela participação. E na segunda-feira ele traz todos os destaques desse jogo para a gente. Agora a gente vai para Joinville, porque tem destaque no atletismo por lá. Vamos conhecer agora a Laís Silva, uma atleta que acabou de faturar a medalha de ouro no Mundial Estudantil, que aconteceu lá na França. O Luiz Felipe vai contar essa história para a gente. Laís Cristina da Silva, 17 anos e já campeã mundial. A jovem começou cedo a trilhar o caminho das medalhas. quando pediu para a sua família a começar a praticar o esporte. Na hora da escola, teve uma Olimpíada Escolar. E daí eu me interessei, foi bem no ano das Olimpíadas, em 2016. E daí eu falei para o meu pai para ver se tinha algum lugar em Genvíde, para eu começar a treinar. E daí ele conversou com um amigo dele, que a filha dele treina aqui também. Ela também já pegou a seleção e tal. E daí eu comecei a treinar aqui. Laís começou a se destacar desde cedo nas modalidades. Seus treinos são comandados pelo técnico da Corvilha, Alceu Cavalê. E foi ele quem lapidou o talento dela nos 100 metros com a barreira. Primeiro eu comecei em outras provas, que o Alceu foi me testando, e daí ele viu que eu estava me destacando na velocidade. E daí ele me colocou no barreira. E daí desde então eu fui me aprimorando, fui treinando e comecei a me destacar no barreira. Às seis e meia da manhã, Laís já está de pé se preparando para o seu dia. Logo pela manhã, ela vai para a escola, onde está concluindo o ensino médio. E em seguida começa a sua rotina de treinos. Aí o treino começa duas horas. Eu treino mais ou menos até as cinco horas. E daí depois eu vou para casa, descanso. Às vezes eu tenho que fazer gelo, às vezes eu tenho fisioterapia. Às vezes eu tenho nutricionista também depois do treino. Mas geralmente é assim a rotina. Laís teve a companhia de Juan e Leonardo no Mundial Escolar da França, o Gymnasier. Leonardo foi medalhista de ouro no revezamento, representando a equipe brasileira e também é uma das grandes promessas do Estado. A equipe se prepara agora para o troféu Brasil, que será disputado na semana que vem e no Mundial Sub-20 em agosto na Colômbia. E depois dos Jogos Mundiais Escolares na França, será que há pensamentos maiores? Tipo, Olimpíada? Ah, eu me vejo competindo lá. Agora eu só tenho que focar nesse ciclo olímpico, tenho que treinar, cuidar do meu corpo, tenho que tomar cuidado com as lesões também, mas é um sonho. Eu me vejo lá. O Brasil inteiro torcendo pela Natália e pela Laís. Olha aí, Laís! Olha, Laís! A Laís vai engolir a pista! Por hoje era isso, Fernando. Eu volto na segunda-feira para trazer os destaques do esporte para vocês. Tchau, tchau! Tchau, Dominique! Tchau, Dominique! Vai ter reajuste na passagem de ônibus na Grande Florianópolis. Exatamente. Esse reajuste vale para todas as cidades da Grande Florianópolis, exceto aqui para a capital, Florianópolis. Esse reajuste foi anunciado pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos, a Aresc, e os aumentos são de 15,54% para os serviços urbanos e de 14,91% para os serviços rodoviários. Claro que os aumentos variam de trecho para trecho, cada um tem o seu valor, pode variar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, e esse cálculo é feito com base nessas duas porcentagens com a tarifa atual, sendo arredondada para algum múltiplo de 5, podendo ficar um pouquinho mais caro ou um pouquinho mais barato, variando de acordo com esse número múltiplo de 5. O reajuste já está valendo, então, para os ônibus das cidades aqui da Grande Florianópolis, exceto para a capital, vale para São José, Palhoça e para Abiguaçu. E a partir de hoje, então, quem for pegar o busão no terminal ou nos pontos de ônibus, já tem que separar umas moedinhas a mais para fazer esse pagamento. Segundo a empresa, há três anos os reajustes não aconteciam e esse deve ser o único reajuste neste ano. Então, para 2022, além desse reajuste que começa a valer a partir de hoje, não tem mais nenhum outro programado. A gente também chegou a falar que em dezembro do ano passado teve um acordo com a Secretaria de Estado da Infraestrutura, as empresas de transporte e também com o Ministério Público sobre a revisão das tarifas do transporte e também entra nesse sentido. Esse reajuste extraordinário, segundo a empresa, aconteceu por conta do aumento do diesel e também de outros custos. Fernando, volto contigo. Obrigado, Morgana. Reajuste na passagem de ônibus grande em Florianópolis. Vamos de política. Tudo bem, Prisco? Fernando Machado. Boa tarde. Como vai, meu querido amigo? E aí, PT abre para PSB, Prisco? Como é que fica a esquerda aqui no Estado? Olha, esses dois acertaram os ponteiros com o da esquerda, Décio Lima, PT, convidando o da direita, Gelson Merizio, Solidariedade, para ser seu vice, quando o PSB nacional, provocado pelo estadual, Cláudio Vinhatti e Dario Berger, quando derrubaram a visita de Lula e Alckmin. Aí, Décio foi para a ofensiva. Calma lá. Estão com muita força os socialistas catarinenses. Resultado? Veio a ofensiva daí, próximo telão, de Dario Berger, que sentou com o Manuel Dias, presidente estadual do PDT e secretário-geral do Diretório Nacional, e praticamente firmaram um pacto. Olha, se realmente for o Décio, vamos fazer aqui um acerto. PSB e PDT, com Dario ao governo e o PDT indicando o vice e o Senado. Aí, isso preocupou quem? Preocupou a dobradinha. Não, a dobradinha vem depois. Por quê? Porque eles iriam oferecer palanque para Ciro Gomes com exclusividade. Exato. Carlos Lipe, presidente nacional, que vem bancando a candidatura de Ciro Gomes. Aí, próximo telão, aí sim, Lula e Alckmin ficaram preocupados. Mas, espera aí. PSB de Alckmin oferecendo palanque exclusivo para Ciro Gomes em Santa Catarina? Não. Foi aí que resolveram acertar o baralho. Como é que ficou, presidente? Olha aí. Acho melhor ir de Dario na cabeça, muito provavelmente com décio de vice para misturar o sangue, botar um da esquerda. E o Senado, nós vamos ver como é que fica. Pode ser até do PDT, mas como o PDT estava alinhado com os socialistas, talvez abra a mão, mas com dois palanques em Santa Catarina. Para Lula e Alckmin e Ciro, claro que em momentos distintos. Agora, o que Lula e Alckmin não quiseram correr o risco é de, daqui a pouco, o PSB vice de Lula estar dando palanque para Ciro Gomes. isso poderia desidratar a candidatura da dupla em Santa Catarina. Então, vamos ver como as coisas vão evoluir. Não está definido. E onde fica a Merida? Mas há uma grande propensão para Dario encabeçar a chapa. É, até porque em São Paulo o França abriu mão, né? Já abriu? A informação é que já abriu mão. Não, eu, pelas informações que eu tenho, ele tem Roda Viva na segunda-feira na TV Cultura, né? Exato. como pré-candidato ao governo. Mas, enfim, o fato é o seguinte, o fato é o seguinte, é, Décio não tem como resistir a um apelo de Lula da Silva. E acho que nem Merizio, que lá atrás disse o seguinte, ó, se Dércio abrir mão para Berga, eu disputo com ele. Tá. Mas também criaria uma fissura, uma ruptura, talvez, interna. Merizio vai recusar um apelo do seu novo amigo, Lula da Silva? Pouco provável. No próximo telão, a especulação de como poderia vir a ser, talvez, uma candidatura a vice ou a Senado. Pode botar também Ângela Albino do PCdoB, de vice, é de esquerda e joga o Décio ao Senado. Aí o Afrânio não vai ter como dizer não, mas peraí, botamos um de esquerda. Mas a Afrânio já disse que não aceita nem Merizio e nem Berga na cabeça. Mas, lá para a direção nacional, uma coisa é o PSOL e a rede saírem da frente. Porque na nacional estão fechados com o Lula. Agora a outra é sair o PSB e o PDT. até porque o PDT tem candidato à presidência. O PSOL e a rede estão fechados com o Lula e Alckmin. São partidos menores também. Ou seja, vai tudo girar aí para daí deixar intacta a frente de esquerda. Não permitir que nem o PSOL e a rede saiam. Deixar os oito partidos fechados. Mas, se não for possível, que saia o PSOL e a rede e não os socialistas e os brisolistas. Basicamente, essa é a configuração e a movimentação da esquerda nesses últimos dias. Então, carimbou. Então, Dário agora é a esquerda, então, agora. Está certo, então. Muito bem. Aí nós temos uma foto de ontem. A qualidade não é boa, mas nós vamos dizer quem aparece aí. Da esquerda para a direita, Raimundo Colombo. Um pouquinho atrás, Topazo Silveira. Ali, meio de lado, olhando para o chão, Júlio Garcia. De boné com a mão levantada, João Rodrigues, pelo visto, é o animador dos comícios. Atrás dele, Ricardo Guidi, candidato à reeleição à Câmara Federal. Depois tem um outro ali que eu não reconheço, Jean Loureiro e Heron Giordani. É o PSD se movimentando. Essa foi no sul do Estado. E, muito bem, do sul nós vamos para Brusque e tivemos um fato novo. Aí, Jorginho Melo, Luciano Hang, Jorge Seife e o empresário Hermes Glenn. Glenn. Isto, da área de transportes, escolha pessoal de Luciano Hang. A suplente. Ou seja, primeiro suplente, ainda tem o segundo a ser definido. Ou seja, Seife foi convidado e recrutado por Bolsonaro. Jorginho assimilou. E agora, Luciano Hang, que é muito próximo do Bolsonaro, pediu autorização para apontar o primeiro suplente. E, talvez, até o segundo. Ou seja, o empresário, que é um homem muito bem relacionado, é uma das figuras mais fortes em rede social no Brasil, em seguidores, está assumindo por inteiro e se comprometendo, a partir do momento que indica um conterrâneo de Brusque, está assumindo o compromisso de fazer decolar a candidatura de Seixas. Que apareceu bem mal na primeira pesquisa. É, apareceu, até porque é desconhecido. Agora, conduzido, carregado, abraçado por Bolsonaro e Hang, aí tem que observar. Jorginho não vai ter nem o primeiro suplente para negociar uma aliança aí? Não, não. Quem sabe vai ter o espaço de vice, mas, por enquanto, não tem nenhum outro partido querendo compor com ele. Vamos lá? Agora, a gente parte para o assunto nacional de hoje, Fernando. Veja aí, Fernando. Fundo eleitoral destinado para cada partido. Não, não vamos. Como está a tela aberta, está todo mundo lendo. União Brasil maior, montante. É, mas só para se ter uma ideia, Fernando, considerando os quatro maiores partidos, União Brasil, que foi resultado da fusão do Democratas com o PSL, mas a base é o PSL. Sim. É o que vale a eleição passada. Depois o PT, o MDB, que também tem um valor considerável, e até o PSD. E o PP, os cinco primeiros. PP da base, aliada, junto com o PL, que vem um pouquinho mais abaixo. Vale destacar que é em milhões, hein, gente? É. São quase cinco bilhões de reais. É muito bom. Até o UP, o PSTU, cada um tem três milhões e cem mil. Vejam só. E, M, N. Só os primeiros cinco ficam com 48% dos cinco bilhões. É muito bom. São 32 partidos legalizados e homologados pela justiça eleitoral e quase 50 na fila esperando a homologação. A homologação. Por quê? É um bom negócio ter partido? É muito bom negócio. É um bom negócio? É recebe todo ano esse valor? Esse valor aqui é do fundo eleitoral. Para as eleições exclusivamente. Tem um fundo partidário que aquele é o anual. Somando tudo, dá quase oito bilhões. É isso. É a farra. Agora, temos que destacar. O Partido Novo, lá embaixo, aqui à esquerda, abriu mão dos 90 milhões e 100 mil reais. foi o único dos 32. Já formalizou isso ao TSA. Ou seja, mostrando que é diferente. Não é discurso uma coisa e prática outra. Tem coerência. E está de parabéns o Partido Novo. Porque fugiu dessa farra. Vergonhosa. Escandalosa. Vamos lá? Agora tem um vídeo, Prisco. Depois dessa imagem. É, depois da imagem. Aí nós temos notícia também aí do feriado, sabe, Fernando? O contador ligado a Lula é suspeito de lavagem de dinheiro junto ao PCC. O que é PCC? Primeiro Comando da Capital. Perfeito. Aliás, instituição que já teve como advogado Alexandre de Moraes. Vamos lá? João Muniz. E a mulher ganharam 55 vezes na loteria. Pô, o cara é bom, hein? Em 2021 só. O cara é bom. 16 milhões de reais foram divididos com o traficante da organização criminosa. É, Lulinha, paz e amor sempre muito bem acompanhado. Muito bem. Vamos agora rodar o vídeo. Lula de hoje não é o Lula de antes. e ele me disse que a gente tem muitos diálogos que eu ao chegar à presidência, se chegar pela eleição, é a última chance da minha vida, é a última chance da minha vida de fazer uma grande revolução. Vou fazer, porque depois disso já estou velho demais, não posso. Então, vou fazer um discurso político para que todo mundo possa manter a unidade nacional, mas a prática vai ser radical. É bom ficar ligado. Ele comentou isso com o nosso conterrâneo, Leonardo Boff, o teólogo de Concórdia, muito íntimo de Lula da Silva. Então, pelo visto, fala uma coisa, mas pretende fazer outra. o que é mudança radical. É bom ficar ligado. E olhar, dar umas piadinhas aí nos países aqui da América Latina, ver como é que estão as coisas nesses países. Ana Paula, um tweet dela na internet. Aí também, vamos homenagear a Lulinha, fazer amor. Invadir shopping, não é mole não, Brasil com fome e aqui ostentação. É fácil. Quero ver invadir casamento ostentação regado a vinhos caríssimos de quem usa relógio de 100 mil, só anda de jatinho, organiza jantares a 20 mil por cabeça e se auto-intitula pai dos pobres. A influenciadora e hoje atuando como jornalista, ex-jogadora de vôlei da seleção brasileira, Ana Paula Henkel, que mora na Califórnia, claro que está se referindo a Lula da Silva, ao seu casamento, ao seu relógio, a jantares e tudo mais. Vamos lá? Notícia do Pleno News agora. Olha, a notícia de hoje. STJ pretende comprar carabinas 5.56 para reforçar armamento. Superior Tribunal de Justiça decidiu abrir uma licitação para comprar quatro carabinas. Vai gastar aí, deixa eu ver, tem valor? Não. 49 milhões de reais. é, mas foi suspenso porque uma das empresas está questionando. Sabe? Será que alguma preocupação com o Putin vai sair da Ucrânia em direção ao Brasil? Pode ser. nós teríamos aí um pequeno vídeo de Luiz Fux, presidente do Supremo, que na última sexta-feira, no evento no Pará, posse do novo presidente do Tribunal de Contas, ele proclamou algo bombástico, mas, para não estourar o tempo de hoje, nós deixamos isso para segunda-feira, meu caro Fernando. Não falo das carabinas. Intervalo. Bom fim de semana. Bom fim de semana, pessoal. Agradecendo a sua companhia nesta semana, muito obrigado pela audiência, foi um prazer conversar com você de toda Santa Catarina. A gente promete voltar segunda, onze e meia da manhã, então, cuide-se. Vem aí, boa tarde é nossa, especial da Serra com Maricotinha, Maria Estéria e Laércio Bottega. Até segunda. Tchau, tchau.